Eu tava curtindo o momento, vendo o apartamento, pensando em casar Você apareceu lá em casa, dizendo que era melhor terminar Agora o time dos casados ficou desfalcado, eu vou pegar geral Porque se é pra ser solteiro, vou ser solteiro, profissional Vou instalar um pole dance no meio do quarto, botar Cama redonda, espelhinho no teto e chamar Mulherada pra ver que a chapa é quente, agora eu tô solteiro e a pegada é diferente Tô muito bem sozinho, eu tô legal, tô livre, leve, solto, solteiro, profissional Tô muito bem sozinho, eu tô legal, tô livre, leve, solto, solteiro, profissional Vou instalar um pole dance no meio do quarto, botar Cama redonda, espelhinho no teto e chamar Mulherada pra ver que a chapa é quente, agora eu tô solteiro e a pegada é diferente Tô muito bem sozinho, eu tô legal, tô livre, leve, solto, solteiro, profissional Tô muito bem sozinho, eu tô legal, tô livre, leve, solto, solteiro, profissional